Olá! Mais uma vez, entramos na sua casa para 30 minutos de muita informação. Conheça os destaques desta edição. Deficiência física impossibilita a criança de 10 anos a frequentar a escola. O que faria com um pneu velho? Acompanhe a presente edição e conheça formas criativas de reutilizar um pneu velho. Saiba dizer os meses em língua de sinais de Moçambique. Não perca estas e outras notícias neste programa. Mais de um milhão de crianças foram inscritas pela primeira vez no sistema de ensino em Moçambique no ano passado. Mesmo com a idade escolar, a pequena Lúcia Janota não faz parte desses números. A sua família não a matriculou devido a uma deficiência contraída depois que teve convulsões. Chama-se Lúcia Janota. Como se pode ver pelas imagens, ela está em idade escolar, mas nunca frequentou nenhuma escola por conta da deficiência adquirida em consequência de convulsões. A mãe explica o que a desmotivou. Eu comecei a pensar, a escola, assim como ela está agitada, que escola que vou aguentar? Tentei ir lá, fui no ano passado lá, no Manganha, perguntar uma escola lá. Disseram que pode entrar de manhã às oito, entro às oito, saíam às onze. Eu aqui na Mangã, não ia aguentar passagem todos os dias. E eles não tentaram me perguntar que defeito tem a criança, só voltei para aqui em casa e fiquei, até hoje. Mas eu quero que ela vá à escola, primeiro à escola, outras coisas desaparecem. Mesmo assim ela está crescendo, outras coisas estão a diminuir. Francisca Inês, mãe de Lúcia, lembra como a sua filha adquiriu a deficiência. Eu nasci bem, tiraram-me do hospital para aqui em casa. Fiquei dois meses, só que nos dois meses, era numa noite que ela acordou e começou a chorar. Acho que era dor de barriga, tentamos de um lado para o outro, calmou. Daí ficou bem, passou aquilo. Então já com um ano, quando já estava tentando levantar para andar, caiu umas febres, estava a dormir. Então daí mesmo perdeu força, não conseguiu mais nem andar, nem chorar, nem o quê. Perdeu força, levamos para o hospital. Quando chegávamos no hospital, diziam, não tem nada dessa criança, voltei. Vamos para o hospital central, voltamos. Então passando, depois de duas semanas, de novo foi o corpo quente e começou já com convulsões, que não parava. A situação da pequena Lúcia deixa a sua família agastada. Depois de várias consultas em hospitais, Francisca diz ter recorrido à medicina tradicional como forma de salvar a sua filha. Não conseguiram nada. Não conseguiram. Pelo que vejo, acho que parou sozinha. Gastou dinheiro, irmão? Mas muito dinheiro que gastei. Muito. E até hoje estou arrependida por este dinheiro. É uma coisa que dá-me a flingir muito, porque tem certas coisas que ela faz lá em casa, que certas pessoas, normal não, não conseguem suportar. Então nós, como é nosso irmão, nós conseguimos suportar. Demais até. Segundo Cláida Domingos, médica generalista, as convulsões não causam deficiência, mas sim as sequelas desta doença deixam pessoa com deficiência. Na verdade, na maior parte das vezes, as convulsões afetam a fala naquele momento de crise, em que a pessoa está com perda de consciência, a pessoa não fala, a pessoa não anda. Mas, algumas vezes, nós podemos ter sequelas de convulsão que sejam irreversíveis, em que a pessoa pode depois evoluir com perda da fala ou perda da locomoção. Mas estas convulsões que fazem com que a pessoa perca a fala ou locomoção, esta perda destas funções não é derivada das convulsões, mas é derivada da doença de base que está por detrás, que causou as convulsões. Então, vamos assumir que tanto as convulsões quanto a perda de fala e a locomoção são sintomas de sinais desta doença de base. Para Cláida, Lúcia Janota deve ser submetida a exames para se descobrir as reais causas das convulsões. Esta pessoa deve ser investigada. É preciso perceber o que está por detrás desta criança. Ela deve fazer exames neurológicos. Deve-se perceber como é que está a correr este impulso elétrico nesta criança. É preciso fazer uma tomografia cerebral, ver se há alguma massa, algum tumor cerebral que possa estar a causar isto. Porque muitas vezes está mesmo associado a algum tumor, alguma doença neurológica. E para além de causar esta fala, esta alteração na fala e locomoção, também tem as convulsões. Só que as convulsões são o sintoma mais gritante que nós já encontramos. Mas esta alteração na fala e locomoção não é derivada das convulsões, mas da doença que está por detrás. Então, esta criança requer um estudo. Um estudo pelo especialista, neurológico, neurológista ou pediatra. E que deve fazer os exames, todos os exames que a criança tiver acesso para se identificar a causa e tratar-se a tempo. Pois se não fizer esse tratamento, a criança vai crescer com as secuelas e a qualidade de vida desta criança não vai ser satisfatória. Com fundos da Cooperação Austríaca para o Desenvolvimento, a DEMO, na cidade da Beira, tem trabalhado na reabilitação de pessoas com deficiência. Vamos saber que problemas alguns ginásios podem trazer para a sua saúde. Veja na peça a seguir, histórias de jovens que frequentaram os ginásios em busca de boa forma, mas acabaram contraindo lesões e outros problemas. Fazia todo tipo de exercícios, sem no fundo medir as verdadeiras consequências. Como a maior parte dos jovens, Ivman ansiava ter um corpo invejável, músculos, bíceps e dorsais capazes de fazer parar quem parecia o lhasse. E na busca de concretizar esse sono, começou a fazer exercícios sem orientação. E ao invés de músculos, teve uma lesão. Estava a fazer um exercício de costas, estava a fazer um exercício de costas. Durante o exercício, em algum momento eu senti um estalar aqui, tipo, no meu pescoço. Naquele momento ali eu achei que fosse uma coisa normal, mas ok. Fui ao hospital, lá no hospital fizeram um raio-x e descobriram que eu tive rompimento de uma veia. Igual a Ivman, o homem na imagem teve consequências graves de fazer treino sem orientação. Na incansável busca pelo corpo perfeito, viciou-se em exercícios físicos e os praticava todos os dias, horas e horas sem fim. Disseram um diagnóstico e logo a priori disseram-me o que eu tinha, que era a hérnia escrotada. Na esperança de alcançar a postura física dos sonhos a curto prazo, jovens dispensam muitas vezes o acompanhamento de um profissional e fazem exercícios por conta própria, podendo prejudicar a sua saúde. Primeiro, dos mais ligeiros, que é uma frustração. Isto é, o utente não consegue atingir aqueles que são seus objetivos, dos vários, não é? Agora, dos mais graves, nós podemos ter uma distensão muscular, podemos ter artritis, que são inflamações das articulações, podemos ter problemas lombares, podemos ter hérnias de discos por causa de supercargas ou de posturas inadequadas. Em casos mais graves, nós até podemos ter uma morte súbita. O instrutor físico adverte que antes de começar a fazer exercícios físicos, é necessário procurar um médico para receber recomendações. A ideia é que nós temos um histórico de modo a diversificar a atividade física, mediante aquilo que é a condição de saúde desse utente. Bruno foi diagnosticado diabetes há nove anos e, pela sua condição, foi aconselhado a fazer exercícios físicos. Mas antes de iniciá-los, buscou recomendações. Primeiramente, me recomendou exercícios para ganhar a massa, visto que a minha massa não era compatível com a minha altura. Isso era muito prejudicial. Então, ele disse para ganhar a massa muscular, mas não ultrapassando os 60. É daí que procurei o personal gym para me dar exercícios para ganhar muito mais a massa muscular. Diferente de Bruno, muitos são jovens que, na busca de resultados rápidos, ignoram orientações médicas. E, para além de fazer exercícios excessivos, ingerem suplementos, anabolizantes e outras substâncias. Mas, para poder crescer mais, eu tinha que ter alguma coisa que me aumentasse. Daí, eu comecei a consumir o soro para aumentar a minha massa muscular. Mas, estes são produtos que podem colocar a saúde em risco. Nem toda a gente tem que tomar suplementos para os objetivos que quer atingir. Mas, se for esse o caso, e o profissional, e um profissional tiver que aconselhar, então, que será um nutricionista ou alguém formado nessa área. Estes produtos devem ser prescritos. Mas, quem vai a uma farmácia, não precisa de um documento assinado por um médico para obtê-los. Repórteres do Media Lab foram a algumas farmácias e supermercados da cidade de Maputo. Verificaram o quão fácil é conseguir estes produtos. A Federal da Comunica é uma área de saúde. A Federal da Comunica é uma área de saúde. Não, não. Por mais, não. Por mais, não. Agora eu vou te descer até aqui. Já vai deixar de prazer. Gente, eu estou com certeza. Tem certeza. Tem certeza. Tem certeza. Mas aqui, a gente... Desculpa. Quando eu dormi? Eu não posso dormir. Você não pode dormir? Como você? Eu estou lá com uma árvore. Depois de abrir, ele não pode ficar para o dia seguinte. Ah, ok. Mas não é só nestes locais que é possível comprá-los. Em ginásios eles também existem e são recomendados por instrutores que muitas vezes não têm qualificação. Tal como acontece com o Drogo, que mesmo sem formação, recomenda suplementos a utentes do seu ginásio. É recomendável sim para o trino, mas depende. Depende porque uma pessoa, um corpo, um corpo pode receber o ferro, o trino. Então quando recebe o trino chega a uma certa fase em que o corpo para, já não cresce. E esta não é a única irregularidade observada no seu estabelecimento. Seu ginásio não tem licença para operar e nem pessoal qualificado. Eu sou personal de treino há três anos, mas além disso eu sempre gostei de ir atrás do treino, sempre investiguei mais sobre treino, sempre estou na neta a seguir isso. Então por isso que hoje estou aqui a controlar. O ginásio de Drogo não é um caso isolado. Dos mais de 100 ginásios existentes na província de Maputo, apenas 30 são licenciados. A equipa do Media Lab foi a de ginásios da cidade de Maputo, com exceção de ginásios licenciados, e verificou que não têm profissionais qualificados, equipamento de segurança e primeiros socorros, balneários, ventilação e tetos. Apresentamos as irregularidades à Direção Nacional dos Desportos, órgão tutelado pelo Ministério da Juventude e Desporto. E o representante informou-nos que está em estudo a proposta de lei que vai regular ginásios como local de atividade física. Bem, em relação aos ginásios, não somente os que operam de forma ilegal, mas no sentido geral, obviamente o Ministério está trabalhando no sentido de produzir um instrumento que possa regular essas atividades. E enquanto a lei não chega, os ginásios são registrados como estabelecimentos comerciais, cabendo à Inspeção Nacional de Atividades Econômicas a responsabilidade de fazer a inspeção dos mesmos. A Inspeção Nacional de Atividades Econômicas pensiona também o estabelecimento, portanto, as instalações como elas se encontram, se tem sanitário, se tem refletório, se os trabalhadores estão devidamente equipados, se tem um contrato de trabalho, portanto, a expensão não é só o alvará, não é só o licenciamento, é toda a área daquele estabelecimento. No próximo bloco, não perca as vantagens do agenciamento de jogadores de futebol em Moçambique. Estamos de volta ao seu programa preferido. Na primeira parte, reportamos a história da pequena Lúcia, que devido a uma deficiência, é impedida de frequentar a escola. Trouxemos também histórias de jovens que contraíram lesões e outros problemas, tudo porque buscavam boa forma em ginásios. A saúde financeira de um jogador de futebol depende do seu desempenho e da forma como ele celebra os contratos de trabalho. Para dar alguma tranquilidade a estes profissionais, o negócio do agenciamento de jogadores vai dominando o mercado desportivo nacional, fato que agrada a esta massa laboral. Os esportistas moçambicanos dão nota positiva ao aumento do número de agenciadores de jogadores de futebol. Eles consideram que o agenciamento ajuda no desempenho dos jogadores. Eles não cuidam da carreira deles diretamente, tem alguém que se encareca de o fazer e isso cria maior concentração no atleta, porque não tem que se preocupar com coisas extra-futebol. Ele trabalha no seu cotidiano só para jogar futebol, em vez de cuidar também das suas contas bancárias. Não digo que não temos a capacidade de gerirmos futebol e o nosso futuro, mas sim, acho sempre bom ter alguém que cuide do seu futuro e tu te concentrar muito mais no teu trabalho. Acho que para conseguir alcançar os seus objetivos tem que se concentrar mais no seu trabalho e deixar coisas alheias com certas pessoas de confiança que possam cuidar dela. O agente cuida da nossa carreira, em caso de dificuldades ele é que trata em algumas negociações, ele é que vai lá e bate de cara com a direção, então o agente é que trata o assunto do jogador e é muito importante. Jonas Nhaka, agente FIFA, explica as desvantagens de um jogador profissional não ter agenciador. Quando um jogador não tem empresário, a forma ou a consideração torna-se não muito boa. entre o jogador e os clubes. Quando um jogador tem um agente, a responsabilidade naturalmente cresce. Onde o jogador naturalmente só tem que se importar em jogar futebol, questões administrativas que deve tratar naturalmente é o agente, e que o mesmo agente tem essas tarefas. Tudo o que tem a ver com o processo administrativo, o agente tem que encarregar-se, não é? E quando o jogador tiver aquilo que é uma boa prestação ao longo do campeonato nacional, e haver possibilidade de podermos levar o mesmo jogador para outros voos, isto significa que podemos ter outros contatos a nível nacional ou também como a nível internacional. Nhaka fala também de alguns constrangimentos para trabalhar com os jogadores moçambicanos. Os nossos jogadores são poucos que podem estar e que a nível daquilo que é a vida social sejam regrados. Então, há aqueles que não são, claramente que a nossa tendência é de conversar com eles, no sentido de ver se eles podem mudar, porque na verdade, como sabes, o jogador de futebol, para ele poder se ingrar no campo desportivo, depende do seu organismo. E há aqueles jogadores que muitas vezes não se cuidam, cuidam-se pouco, mas já temos falado para que esses mesmos jogadores consigam-se, naturalmente, cuidarem-se para ver se o futuro deles seja melhor, porque na verdade, a vida de um jogador só depende dela, não depende mais de ninguém. Então, nós vamos sensibilizando no sentido de eles mudarem da forma de ser para ver se o futuro para eles seja mais brilhoso. O mais fácil é contactar diretamente o próprio jogador, ele decide aquilo que ele quer. A gente, muitas das vezes, tem que ter duas, três rondas negociais, porque o próprio agente, depois tem que ir consultar o próprio jogador, tem que fazer algumas consultas, para efetivamente chegarmos àquilo que nós pretendemos. Agora, com o próprio jogador, eu penso, normalmente, isto foi já o costumeiro, né, é contactar o próprio jogador e ele próprio decide na hora e fechamos o negócio. O que farias com o pneu velho, Felizmina? Claro que o deitarias. Sem dúvidas, Lisete, o lugar do lixo é a lixeira. Acompanhe a peça a seguir e surpreenda-se com a forma criativa como os jovens transformam pneus velhos em móveis valiosos. Um pneu deitado no lixo demora até 600 anos para se decompor. Pode poluir o solo, contaminar ecossistemas e causar doenças. Foi pensando numa forma de proteger o meio ambiente que jovens começaram a fazer móveis usando pneus. Usar o pneu ou outros meios como reciclagem é uma forma muito justa de salvar o meio, não só salvar o meio, salvar a nós próprios. Quando começou a reciclar pneus já há dois anos, viu esse trabalho num programa de televisão, porque já fazia arte, resolveu apostar nessa área. E hoje, com pneus descartados e doados pelos vizinhos, Cumbi faz puffs, mesinhas, vasos e objetos para o jardim. Em vez de ir ao lixo, vem para quem pega no lixo e transforma em luxo. Tal como Cumbi, Paulo trabalha com pneus reciclados. Para ele, transformar pneus velhos em móveis é uma fonte de renda. Um dia desses vi uma postagem de uma mesinha de centro feita de pneu e um material que era a linha do cinzalo. Então, apaixonei-me e assim então foi. Este apela as pessoas para que deixem de deitar os pneus e pensem em soluções alternativas. As pessoas têm que parar e olhar que naquele pneu pode sair algo tão bonito, como é este. Belíssima a forma de transformar lixo em luxo. Vamos a mais uma curta pausa. Estamos na terceira e última parte do programa da TV Surdo. No bloco anterior, vimos as vantagens do agenciamento de jogadores de futebol em Moçambique. Trouxemos também histórias de jovens que transformam pneus velhos em móveis valiosos. Agora, vamos à rubrica Mais Vida. Nícter Benedito Kunamussana, desde a infância, começou a desenhar no chão por vários motivos. Não tinham por seu lado crianças que podiam brincar ao seu lado, mas mais que ninguém, na primeira pessoa, ele vai nos contar como ele começa a desenhar. Aí eu primeiro não conseguia andar, tinha pneu, né, mas assim. Então, quando eu acordasse de manhã, tinha que ter pessoas para me carregar, para fora. Quando eu fiz água, com as lábicas, eu não tenho como sair de casa, não tenho como fazer essa coisa, né. Não dá, deixa nem eu, o quê? Fazer isso que funciona. Quando você desenhar no chão, no chão, no chão, no chão, no chão. Daí, no tempo que eu fazia desenho no chão, tinha pessoas que... Não dá, não dá, não dá, não dá. Isso é interessante. Não dá coisa interessante. Não dá coisa interessante na jeréquilha. Não dá coisa interessante. Então, alguém... Por exemplo, alguém dá esse ver se viu. Eu tenho uma senhora que o marido é cobrado, né? Deu se ver se viu. Foi avisado o marido, o marido daí me chamou para a casa deles, tinha lá o filho e o filho gostava muito de ela, então daí comecei a brindar com o filho, brindar com o filho, daí a mãe começou a analisar o que bateria para nós, desenhar juntos, mas claro o filho não sabia desenhar e não tinha de onde desenhar, mas eu continuo desenhar, daí o filho de S.H.I.E.L.D. começou a contar materiais para mim, Catulina, todas as coisas todas, daí fui conhecendo mais outros artistas. Toda coisa da natureza também, às vezes são obstratos, às vezes paisagens, essas coisas, crianças, mulheres, mais ou menos assim. Eu consigo te ajudar, consigo muita coisa, eu consigo. Eu consigo conhecer um projeto que me ajuda também, chama-se BigHand. 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 É. O que significa? Eu não sei o que significa mais. É. É um projeto que... É um projeto que... No tempo que nós estamos já juntar com as crianças, as crianças já aprendem alguma coisa. Não há muito... Não há muito. São muitos. São muitos. Portugueses. Portugueses são... Eu não sei o que é. E solicitam os trabalhos? Nós estamos indicando também alguns compras que me viram crescer, então cada vez mais os compras. Também tem, mas não tem originais, pintas originais. Estou na ponte e veio. E qual é o sonho de Nica? Não foi ter minha galeria, quase escolinha, né? Não, galeria, já. E quem quiser aparecer. Nós temos também experiências, né? Eles brincarem comigo. Estar comigo, pintar, daí. Não é porque eles estão brincando, então estão aprendendo alguma coisa, né? É isso que eu queria. Eu quero, Deus. Eu quero, Deus. Eu não tenho como. Eu não tenho como fazer isso. Com deficiência, crianças com deficiência. E graças sendo deficiência de todos. Foi assim que nós conversamos com um grande artista, Nick. Que é conhecido aqui ao nível da cidade do Shumoi. Nick, o jovem, órfão de pais. Que, deste livro, a pessoa. Na verdade, sim, há palavras fantásticamente. Já falou, que são adquiridos por várias pessoas. Mesmo além da pronta-era. Assim que estive na nossa companhia. Nós nos despedimos, com promessa de voltar daqui a sete dias. Deixe-me agradecer a vasta equipe aqui. Parabéns, Niktar. Certamente, a sua história vai inspirar outros jovens. Na aula de Língua de Sinais de hoje, dê continuidade à aula anterior. Olá! Bem-vindo à aula de Língua de Sinais de Moçambique. Conheça os sinais dos meses. Maio, maio, junho, julho, agosto. Pode dizer sozinha? Maio, junho, julho, agosto. Não se esqueça de exercitar aí em casa. É desta forma que termina a presente edição do programa da TV Surdo. Acompanhe as nossas publicações através do Facebook e do Youtube. Daqui a 7 dias, voltamos com mais informações. Fique bem!